Fala aí galera viciado em games Talvez alguém me possa estar vendo mais alguém por meio para o nosso canal E vocês perceberam que esses dois não pôs postando vídeo nenhum E aconteceu uma grande merda Eu perdi meu mapa survival E vou começar um novo Eu não tô postando vídeo assistindo porque eu tô tentando me dedicar aos estudos Nova chegando Muito assunto Então vamos começar essa nova série E deixem um like aí para me apoiar Que vocês me ajudam demais E é que nem ninja de survival Sempre pegar madeira E o mínimo que vocês estão achando desses vídeos Vocês estão gostando E deixem por favor Eu peço de coração Deixa o conteúdo aí no canal Por favor Ou na descrição Ai eu agradecer que vocês fizessem isso E vocês são os melhores meus inscritos E também bota nos comentários Se a hashtag já tá vendo e me responde E a sua pergunta Que assim eu vou gravar um vídeo respondendo várias perguntas Eu não acredito ainda que eu perdi meu survival Gostava tanto Eu não faço o que na vida Na vida se ganha e se perde Eu não faço o que na vida Na vida se ganha e se perde E o que vocês acham E o que vocês acham E o que vocês acham de trazer um multi-man aqui no canal Comentem isso também se vocês querem Eu tô pensando em fazer um vídeo com o Yuri Que a gente vai marcar na casa dele Ou na minha casa Tanto faz Ele que a gente ganha junto E sabe Bonnie de Firebr Meu colega Eu me deixo fazer uma série com ele no PC Só que eu não tenho mãe no PC Ele disse que tem dois PCs em casa Então vamos ver se dá certo Só que a gente vai ter que adiantar Um monte de vídeo de uma vez só Que a gente não tem como se continuar muito Por isso a gente vai gravar uma perto do outro E não vai ter assim evoluído muito Vou fazer logo tudo de tocha Tchau, Crafts in Table Galera, eu vou dar um pequeno corte aqui É... E quando eu terminar aqui eu volto Quando eu achar alguma coisa aqui interessante eu volto Então... Já volto! Galera, eu encontrei uma caverna aqui E acabei encontrando os cerros aqui Já catei, então... Vamos explorar E catei algumas pernas também Bem... Em uma comitinha Vamos lá Aí vai sempre bem vindo Essa série vai ser diferente da outra Vai ser sempre survival Não vai ser... É... Ah, eu vou ficar no Pacífico Ah... Eu não vou mentir não Foi eu que decidi não Que ainda ela não quis levar comigo se eu não fosse no Pacífico Que coisa fresca Isso E aí quando eu vou postar algum vídeo ela fica João, deixa meu canal na descrição João, deixa meu canal na descrição Eu digo Reina, você não posta vídeo Pra quê? Aí... Ah, quando eu começo a ganhar inscrito eu vou voltar a postar Reina, eu postava vídeo sem mesmo ter inscrito Todo mundo começa do zero Todo mundo começa do zero A gente precisa usar o Isaac Nossa, tô com um ferro já Desculpa aí, tá dando umas lagadas É que eu tenho que falar a memória do celular Né, WhatsApp E desculpa aí se eu fico em alguns momentos de silêncio Então, vocês sabem que eu faço o quê? Uma casa de perna? Um negócio assim e tal, tal, tal Pode dizer aí Pega carvão sempre dá sorte Não morre João Não morre João Opa! Zombie Creeper Eu tô vendo que eu fiz a outra picareta Já peguei ferro demais Ele não tem como me dar dano aqui Galera, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então, eu tô encerrando esse vídeo por aqui Se não é no cadastro, se não for inscrito e deixe o like pra me apoiar Então, falou, fui, tchau